Eu sou um ser humano Eu sou se herar Eu estou na mocidade Meu hábito te vacilar Oh, meu senhor Vem agora me resgatar Oh, por favor Me ajude a melhorar Oh, meu senhor Vem cá caminhão que mora Oh, que lhe pira, lhe pira O mundo existe, me leva Que não me deixa só Sozinho não tô a aguentar Oh, por favor Sou propriedade de sataná Eu sou um pecador assumindo Oh, pai Sozinho não consigo Já não penso em Cristo Eu ando perdido Eu já não quero vida pra mim Eu quero vida pra ti Pai, escuta o meu clamar Vem me resgatar Eu sou um pecador de sataná Eu sou um pecador de sataná Sou um pecador de sataná Eu sou um pecador de efeito Não me deixa só Eu sou um pecador de sataná Eu sou um pecador de sataná Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.